O governo federal está desenvolvendo estratégias para assegurar a efetiva implantação do sistema de acesso à informação pública no Brasil. De acordo com a Unesco, na Finlândia, 455 habitantes em cada mil leem jornais. No Zimbábue, são 19 em cada mil. No Brasil, de cada mil pessoas, apenas 40 leem jornal. A Constituição Federal estabelece o acesso à informação pública como direito. Só que a falta de regulamentação inviabiliza o real acesso do cidadão a informações produzidas pelos poderes públicos. Como, por exemplo, o acesso a livros, acesso à universidade ou mesmo a dados de algum ministério. A Lei Geral de Acesso à Informação amplia a inclusão digital, o que dá ao cidadão maior poder de escolha. A lógica é a seguinte, com os dados disponíveis na internet, a informação se torna mais acessível. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a familiaridade do brasileiro com novas tecnologias de informação pode ser melhorada. Segundo a Unesco, a internet aliada à liberdade de expressão e as sanções para instituições públicas que negarem algum tipo de informação contribuem para a democracia. Uma vez que o cidadão entenda que o acesso às informações produzidas pelo Estado não é um favor, mas é um direito, há uma tendência em que ele passe a pedir. Ou seja, que ele não veja no funcionário público um obstáculo a ter acesso às informações, mas um aliado. O tema está em debate no Seminário Internacional sobre Acesso à Informação em Brasília. Estudiosos de vários países que já passaram pela experiência, auxiliam o governo com ideias para estabelecer programas específicos aqui no Brasil. O texto da Lei de Acesso à Informação já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está prestes a ser votado pelo Senado. Assim que passar pelo Congresso Nacional, o país passará por uma transição de seis meses para se adequar às mudanças. Nós teremos 180 dias, seis meses, do momento em que a lei for aprovada para qualificar todos os órgãos públicos para que estejam prontos para implementar a lei. Mas nós não estamos nem esperando a aprovação da lei. Com este seminário, já começa em convênio com a Unesco o trabalho da CGU com essa preparação. O texto também estabelece prazo máximo de 50 anos para o sigilo de documentos públicos, o que abre espaço para a liberação de antigos arquivos do governo brasileiro, em especial do período militar. A questão do acesso à informação, delineamos também, está intrinsecamente ligada ao direito humano à memória e à verdade. O direito à verdade tem sua premissa básica na ideia de que elucidar a verdade acerca das violações de direitos humanos cometidas hoje e no passado significam também fortalecer a democracia para um futuro mais justo.